olá meus amigos do canal hoje quero mostrar pra vocês a hora de tratar do gado com o capim azul acompanha aí que nós vamos cortar um capim ali para as criação e vocês acompanha aí como que eles gostam do capim azul quem gostar do vídeo gente não se esquece compartilhe se inscreva no canal ative o sininho deixe um like tá bom obrigado por assistir meus vídeos vamos lá vamos ver o que tem para mostrar hoje no vídeo no próximo vídeo acompanha comigo isso vem não amor hoje eu vou registrar aqui no sítio o serviço que meu marido está fazendo aqui as pessoas costumam dizer ah tem sítio não tem gasto né é tão bom ter sítio que a gente tem uma renda extra tudo bem o sítio produz dá uma renda mas boa parte dessa renda fica no sítio mesmo ó que a gente tem que estar sempre fazendo novos investimentos e hoje que eu vou estar mostrando pra vocês questão de cerca então meu marido está fazendo cercas novas aqui trocando porque as madeiras que ele usou antes apodreceu e ele está renovando ó refazendo essa cerca como ele quer fazer uma garagem ali ó ele teve que enlarguecer um pouquinho aqui o espaço da casa e afastou um pouco a cerca e está usando essas esses pau de eucalipto tratado né que a gente comprou aqui na nossa região mesmo e olha a situação que estava cerca o pau de cerca anterior ó olha aí no chão deitado ó tá vendo ó já está bem deteriorado isso aqui gente vocês podem não acreditar mas essa cerca foi feita com teca madeira teca aí ela aguentou oito anos não dez anos dez anos ela aguentou aí ficou desse jeito aí ó feca agora ele vai mexer com o eucalipto que é esse aqui que ele está fazendo vou até lá perto dele onde ele está fazendo para vocês verem tá ó cerquinha aqui da frente aí ele tá fazendo a parte de lá agora e assim sempre investindo sempre investindo aqui nesse espaço onde ele roçou aqui vocês podem ver que está seco aqui beirando a cerca esse espaço lado aqui aqui gente futuramente ele vai construir o coxo onde ele vai estar colocando a ração para o gado aí aqui vai ser outro investimento de madeira tem que comprar madeira ternite tudo isso aqui ó para conseguir fazer aí fazer essa curva que subir aqui um trecho aqui aqui tem que comprar tijolo areia cimento então tem bastante coisa para investir aqui ainda né e o capim é sua já está na hora de começar a fazer não sei se vai dar tempo de construir tudo isso mas a intenção é construir e depois fica só para fazer a coxilha ó pessoal tá aqui ó enrolando fio desenrolando fio tem esse que tá aí no chão é o que é o esticador amor você vai colocar ele nesse canto você vai refazer essa porteira ou você vai comprar outra que está planejando vai fazer outra ó pessoal e aqui ó daqui ó pra vocês verem ainda tem ele tem muita cerca para fazer esse ano ele está fazendo esse esse pedacinho aqui como eu disse para vocês essa frente aqui onde vai fazer coxeira que ele vai estar mexendo com ração tem que estar colocando empolgado aqui ele já tem cortado olha aqui ó cortou e os só que dessa forma estraga e desperdiça muito ó as vacas só comem as folhas ó a cana mesmo no capim a sul fica toda jogada aí então ele não vai poder ficar fazendo isso não porque tem que fazer a ração e pôr nos coxos para que tenha mais aproveito e cerca tá que nem eu falei para vocês ó essa primeira cerca aqui já tem mais de dez anos né amor essa de teca não foi em 2010 que você chegou que você fez não foi já tá em 22 12 anos essa cerca aguentou ó teca aguentou aqui 12 anos agora tem que tirar tudo gente porque tá feia coisa e é o que ele começou a fazer só que os eucalipto tratado aqui tá bem caro é a última vez que a gente pagou se a gente não tiver enganado foi o que amor 350 350 não é certeza não porque já faz tempo que a gente comprou esse que ele tá usando aqui agora ó e só que a gente vai ter que comprar muito mais porque tá vendo essa cerca aqui também ó que tá torta aqui ó essa aqui ó é quase mil metros aqui 926 metros de cerca aqui ele vai ter que fazer desse lado aqui todinho refazer porque como vocês podem observar como que tá né como eu disse teca até que aguentou muito né amor por ser teca né cerca de teca gente agora ele vai fazer de eucalipto e para cá também ó vai ter que renovar essa cerca ali tá até a gente plantou maracujá ali na cerca ó depois vai ter que refazer aquelas ali também só que ele vai tá fazendo essa parte que tá bem pior pra cá depois vai fazer outro e ele começou essa tarefa aqui no só Deus sabe o dia que vai terminar a gente ainda vai ter que comprar vai ter que investir né amor e o investimento é alto gente porque é compra arame compra as estacas compra madeira para fazer porteira refazer as porteira tem que tá sempre refazendo lá vocês conseguem ver ali ó é o curralzinho ó esse curral já foi reformado já foi reformado é mas eles não dura muito tempo não a cada 10 15 anos tem que tá refazendo né amor às vezes até antes que madeira gente ó como vocês podem ver lá ó foi passado pinche lá ó ó ó óleo queimado e tudo mas mesmo assim aqui na nossa região dá muito é cupim estraga madeira demais demais então é assim viver no sítio é isso é trabalhar trabalhar e trabalhar porque no sítio se ficar deitado vendo as horas passar coisa não vai não aí não dá renda não tem não tem como viver no sítio não e é assim é é a renda é muito curta e o investimento é bem grande então para quem tem vontade de viver no sítio comprar uma chaca tem que vir já pensando sempre nisso tem gente que acha que basta comprar a terra e trabalhar em cima dela só que mesmo você tá fazendo seu serviço lá trabalhando você tem investimento você precisa de dinheiro para desenvolver sua chacra então é isso que eu queria mostrar aqui para vocês tá bom e para quem não estuda pessoal vai a dica que a caneta do trabalhador aqui ó é que vou deixar uma mensagem para aqueles menininho aquelas menininho que não gostam de estudar olha aí olha aí a ferramenta é essa aqui gente não é fácil de lidar com isso não a outra essa aqui ó a boca de lobo que a gente fala essa ferramenta aqui menino para fazer cerca você tem que usar ela muito 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 e haja braço e haja coluna tá em alguns terrenos como aqui também tem umas pedrinhas às vezes bate ela acerta uma pedra dá um sopapo no braço coisa não é fácil não então criançada vamos estudar quem não quer trabalhar no sol quente com serviço pesado quer fazer coisa mais leve mais fácil vamos estudar voltar para escola estudar a gente vive comprando ração milho tivemos tivemos que fazer o galinheiro as galinhas estão aqui ó e a coelhinha tá aqui ó oi juju você tá com fome juju tá tá comendo milho juju meu deus juju então gente quem gostar aí do vídeo deixa um um like aí quando é a tarde é assim ó as galinhas vêm pra porta querendo milho as vacas querendo ração ó galinha ciscando choveu bastante Toninha agora acostumou todas manhã e tarde cortar capinhaço para as vacas que estão aqui na frente e quando vai dar nesse horário elas vem com as bezerros ó e dando uma aberração uma aberração uma aberração querendo sabe o que né capinha só aí querendo capinha que ela tá vendo com o bezerrinho novinho ó precisa curar o imbigo da bezerrinha bezerrinho hoje deu lé no meu marido ele já ficou bravo olha lá tem que curar o imbigo dela tá dando bicho no imbigo olha quando nasce bezerra nessa chuvarada é isso ó e é filha de novilha olha lá foi mamar ó tá mamando aí ó o resto tá embolado ali o alfinha não 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 volta pronto volta que eu pego pra você ó ó ó vai lá ririnho que não tem nada tem que espalhar espalhar minha filha vai lá ririnho lá naquela amarela lá entrega pra aquela amarela todo dia elas acostumaram ó e fica na aberração e fica na aberração ó e pra vocês verem pessoal é gado melória ó gado branco só que gado branco se você saber lidar com ele fica manso também ó vira jogando lá ó os piscos são manso manso, manso, manso olha o tourão o bicho é barbeludo imbigudo olha o tamanho do talo do pescoço disso vira ali como é que é o nome desse touro? ele é o poderoso chefão, é? esse é o chefão ele não tem chifre ele não tem chifre ele é o chefão a barbela do chefão quase encostando no chão hein chefão tu é bonitão hein caba mas tu é velho não é nada ele é novo porque ele é mocho a raça dele é mocha ó é ele quebra a costela? se ele quebra a boi ele mata qualquer um né? mas ele é manso de gosto dessa vaca chifuda aí que tá de onde ser ó tá vendo? espera eu tô de vermelhinho aqui eu também tô de vermelho minha blusa é vermelha olha eu tô de vermelho vovó olá tia Naná tia Naná tá fazendo papel de vovó você tá de vermelho de agropecarista vovó vovó você tá de vermelho aqui nas ovo e eu tô de chifre por isso ela tá olhando é ó lá tia tá de gata de botas gata de botas é uma gata de botas o gata de botas ó pode pode a tia vai trazer e você joga pra lá pro lado lá pega os capricas ó a bezerradinha ali que bonitinha ó tem dois ali bonitinhos a tia vai trazer você pega porque aí deixei que ela já tá comendo hoje ela já tinha um brinco é o vovô coloca brinco que é pra espantar moscas ó lá aquela amarela também tem ó ela saiu o brinco ó saiu o brinco ela saiu o brinco alguma coisa ó nas duas orelhas já foi colocado brinco e ela tá sem brinco elas perdem os brinco daqui uns dias eu vou ter que colocar tudo de novo dói pra pôr esse brinco dói ué por a orelha delas né ó olha só tem cortão olha aquela ali tem dois brinco ó do lado olha ó tô nem cortando e tá em nada carregando que delícia desse brinco na colher ela ó ó vou pôr do lado de cá daí você fica jogando pra ela vai mais pra lá tá Inácio pôr muito aqui ó ó como que elas gostam gente onde joga elas vão atrás ó vão e montou tudo junto ó ó só que estão espalhados aqui não estão querendo muita coisa não ó elas amam a capinha sul pessoal amam mesmo esse capinha é um capinha o seguinte você dá pra porco o porco gosta você dá pra galinha eles gostam dá pra coelho eles gostam dá pro boi ele gosta é um capim predileto dos animais e a gente plantou um bocado hein a gente plantou bastante aqui na chacra quando encontrou muda trouxe tem vídeo aí no canal mostrando a plantação o cultivo da terra pra plantar e agora chegou a hora dele começar a cortar e dar pro gado e fazer ração e tudo mais ele vai fazer ração pra guardar né por enquanto tá preparando o galpão assim que o galpão ficar pronto ele vai fazer as rações e vai guardar pra época da seca agora nessa época que tá chovendo bastante ainda ele tá cortando e dando pro gado pra ajudar porque tem muita criação aqui nesse piquete da frente aqui já bateu bem tem outro grupo que tá lá no piquete que essa chaca nossa aqui tem quatro ou cinco piquete a nossa chaca tem quatro piquete oito piquete e aí vai trocando o gado de piquete e por último agora elas estão nesse e esse tá bem batido e como o capim já tá como vocês podem ver o capim já tá bem crescido já tá querendo até pendular então ele já tá começando a cortar pra dar pra elas pra eles e é manso ó ó tá um manso tranquilo e esse tal desse capim BRS capim azul ele faz a diferença mais pra cá Tainara aí o ruim é que dessa forma aqui pessoal desperdiça muito capim porque eles só vão comer mesmo a parte mole do capim as folhas as pontas só a parte da cana eles não comem aí a única forma de aproveitar esse caule aí é quando a gente faz a ração assim que a gente começar a fazer a ração eu vou tá fazendo o vídeo e mostrar pra vocês como eu já disse antes nós estamos na construção do barracão né então meu marido nossa cuidado a perna e você vai fazer o que depois com essa soca que tá ficando alta cortar tem que cortar a renda igual aqui ó olha aqui como é que fica tem que cortar a renda aqui pro chão ó quantos brotinhos tá saindo aí dentro olha aqui nossa mas como brotinho parece a moita de cana né ó ó ó pessoal só nesse tronco aqui ó aqui o quanto ó o rendimento do bicho é aí ó é né ó gente aqui já tá brotando até lá ele já cortou aqui ele tá tirando as pontas ainda pra tratar do gado depois ele vai vir vai cortar baixinho novamente com a roçadeira ele faz amor então é assim que a gente tá trabalhando aqui no sítio tá contente amor com o resultado tá bom hein o gado tá gostando né o gado tá gostando ó o gado gosta ó o tourão gente bárbaro nesse touro passa a mão na cabeça às vezes ele ó vai devagarinho vai fala com ele chefão 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 vem cá chefão dá a mão Toninho você dá a mão não chefão você deixa de ser enjoado chefão ó tem que conversando com ele devagarinho que a gente vai amansando sabia que isso é mas já tá muito esquecendo mais difícil cuidado já vem pro pasto já foi erado vem chefão vem deixa eu passar a mão em você deixa eu passar olha pega no chique dessa essa é manso essa aí é boazinha essa amarelinha essa é antiga já não passa né amor ela tá magra ela tá magra ela tá de bezerro ela tá sentida tá tem que aplicar alguma medicação nela tá bem sentida não era pra estar sentida assim não isso aí é olha que bezerrinha bonita é a filha do chefão é a filha do chefão é a filha do chefão esse aqui é o macho esse aí não é a filha dele não ele vê que não tem babela agora ela tem babelão ó ó quer ver o outro quer ver se você para ele tem outro toma 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 sai daí Larissa ele acha que você tá provocando ele põe no chão põe no chão e sai daí que perigoso isso aí é gado melhor isso aí não é gado de leite bobeou e deu a cabeça você cerca e não aguenta ele não calma mas é enjoado esse chefão vem Rílio é enjoado bonitinha né amor escondeu olha lá o pacotinho lá olha longe lá olha lá o pacotinho de bezerrinho lá tá grávida tá grávida aquela mulher aí ó tá grávida tem que se esconder debaixo da mãe ó aquela vaca tá grávida ó a barbela dentro é linda olha a barbela dela e boneca você tá bonita hein minha filha olha lá engraçado uma vaca vermelha que não cria uma bezerra branca é mas é por causa do touro né amor e ela também deve ser essa vaca amarela ela deve ser filha de vaca de gado branco misturado branco com amarelo isso aí gente boa tarde pessoal hoje eu quero registrar aqui pra vocês que o sítio a gente não deixa perder nada né aí espera aí eu e minha netinha viemos aqui hoje pra pegar goiaba ali tem um pé lá lá tem um pé de goiaba caiu bastante goiaba no chão então a gente vai colher as goiaba pra levar pra dar pros porquinhos porque a gente tem 5 porcos e tem umas galinhas também né então a gente tem que levar as frutas pra elas comer pra que a carne fica bem saudável né pessoal elas comem fruta pastas comem milho tá será que tem muita muita caída no chão Rili ontem tinha né mas acho que já mandou algum bicho por aqui comendo vamos ver o que a gente consegue pegar ó pessoal tá bem carregadinho ó o chão como tá ó caiu muito aqui ó ó Rila a gente vai ter que catar todas essas que tão no chão amor põe a no balde você ajuda a vovó depois você sobe vamos pegar as que tão no chão primeiro vamos ou você quer balançar o pé pra pegar os que tão no alto ó pessoal ainda ficou goiaba aí pelo chão mas o balde que a gente trouxe encheu o cestinho da Rila tá cheio essas goiaba aqui ó elas só servem pra dar pra pôr porque olha passarinho abelha tudo já furou ó lá a Rila ele tá triste porque ó lá caiu um tombo subiu aqui ó escorregou e pum ali no chão quase 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 que machucou o bracinho dela sorte que Deus é pai a gente tem que agradecer a Deus mas ela não tava muito osa não ela tava ali ó escorregou e caiu ali no chão mas ela não é acostumada de subir né gente aí tá começando a aprender agora lá em cima ainda tá cheio de goiaba bom ter que vir amanhã tá por hoje já deu a Rila já vai levando as dela e eu vou levar esse baldinho aqui ó que tá cheio pra dar pra fogo porque quando vocês sabem porco e galinha adora fruta a gente não pode deixar aqui perdendo né gente ela segue então bora levar lá ó ela vai indo com a bicicletinha dela cheia de goiaba o cestinho da bicicletinha dela ó cheinha aquelas vezes são goiaba boa gente catando goiaba no chão eu peguei uma goiaba que tem marimbondo marimbondo deu uma pregada no meu dedo aqui eu sei que tô sentindo aqui agora tá doendo meu dedo mas faz parte né falta de atenção e vamos nós ó até chegar lá em cima sem caminho é lá debaixo daquelas árvores que tá o chiqueiro acompanha aí estamos chegando estamos chegando estamos chegando estamos chegando vamos jogar aqui pro porquinho espera aí oh Hillary você tava andando de trator com voo o que que aconteceu? eu tava aqui ó na traseira do trator do voo e daí eu tava cuidando da minha própria vida e daí eu dei uma cobalhota assim eu não vou acelerar e eu caí deu uma girada e cai no chão ainda bem que Deus me protegeu se fosse rua lá bicho tinha me quebrado inteira meu Deus ele foi aqui foi com um macho lá pra mim não se quebrar inteira mas aí você tem jaca ali tem jaca aqui e a jaca aqui essa famosa jaca dura olha como tem lá esse pé quase morreu tá se refazendo aqui no jaca quase não tem ó pessoal conseguimos colher três jaca né Naná jaca dura gente tudo de bom eu gosto de jaca dura que você pode fazer com potas você pode fazer o que você quiser com ela e hoje nós viemos tirar elas vamos ver o que a gente vai inventar com essas jacas esperar elas amadurecer e no pé tem mais ó vai ficar pra semana que vem então muito alto que elas lá já estragaram ó já estão podres tá vendo lá já estão podres deixa eu mostrar pra vocês ó já estão podres ó tudo com a casca preta ó cheguei em casa a coisa difícil é cortar a jaca gente cortar a jaca descascar porque ela solta esse leite ó e vai grudando nos dedos da gente a gente tem que tirar a semente separar primeiro a gente corta e tira da casca depois tira da casca a gente vai abrir as favas e tirar a semente ó como que já tá a minha mão tudo grudada isso porque eu passei óleo né pessoal que tem um truque que a gente passa óleo na mão pra não grudar mas mesmo assim ainda gruda ó ó como tá a minha mão se vocês pudessem sentir o cheiro dessa jaca madura tá muito cheirosa gostosa jaca dura é tudo de bom eu vou fazer compotas e guardar pra outra época que não tiver jaca mas mesmo assim já tá santo que tira eu vou fazer compotas os cria que tira que tira